Vamos lá, até aqui, tranquilo? Que boa Então tá bom O que eu quero saber agora? Eu quero saber No final das contas eu quero saber A massa que a gente vai fazer A conta que a gente vai ferir de massa Na balança Para que eu possa calcular a massa Eu tenho que pegar uma força E dividir pela gravidade Só que eu não sei qual força Que eu vou analisar Qual que é essa análise que eu faço Mas eu já sei o seguinte Que eu vou ter que pegar A relação interna do meu elevador O que acontece internamente Então tem a massa do sujeito A massa da balança Nesse momento Eu não faço análise da balança Eu faço análise apenas Do rapazinho aqui Nessa superfície Então por isso que a gente desenha Esse diagramazinho aqui Onde seria a superfície Que a balança Ela não vai alterar Em nada na leitura Quem faz a alteração da leitura Da massa na balança É só o cara Devido a essa aceleração Por isso que a nossa reação Vai ser na superfície Onde ele está exposto E aqui a gente vai fazer O mesmo cálculo Somatório de forças Igual a massa de aceleração Para esse conjunto Do rapazinho aqui Então eu vou aplicar Desse lado aqui Somatório de forças Vai ser igual A massa vezes aceleração Novamente Dá para enxergar o lápis aí? Dá Aí eu venho e analiso O meu cara O rapaz aqui Ele tem um peso De 800 N E ele está fazendo Uma reação Está havendo uma reação Do sistema Que é contrária A ação No sentido positivo Então vai ficar Menos O peso do cara Mais A reação Oposta Ser igual A massa Vezes aceleração O peso Eu já tenho Vale 800 N A reação É o que eu quero saber A massa Eu também tenho Qual massa seria? A de 700 700 700 700 é de onde? Do conjunto externo De todo o conjunto 1 em balança Elevador 80 É 80, né? Como eu estou analisando Apenas o sujeito A massa vai ter 80 E a aceleração? 1,85 Exatamente A aceleração Para esse sistema É a mesma Para esse sistema Aqui Eles estão acelerados Na mesma forma Se eu analisar Do conjunto Ele está acelerado Da mesma No mesmo valor No mesmo módulo Então equivale A 1,85 Metros Por segundo ao quadrado Fazendo a relação De somatória De somas E tudo mais A gente vai achar Que 80 Vezes 1,85 Vai dar quanto? Deixa eu pegar A calculadora Aqui 80 Vezes 1,85 148 148 Esse 800 negativo Passa para cá Positivo Mais 800 Isso aqui vai dar 900 948 Isso 948 Newton Então a gente achou A reação Só que essa reação É o que? Uma força Está vendo que é a unidade de Newton? Essa reação aqui É uma força É a unidade de Newton Como é que eu saio De Newton E passo para quilogramas? Divide por 10 Exatamente Lembrando aqui Da equação Peso igual a massa Vezes a gravidade Eu já tenho o peso Que é o R Que são os 948 A massa É o que eu quero saber A gravidade Ela é constante Ela vale 10 Para a gente Aqui no exercício Então para eu voltar Lá Cadê? Está aqui Eu faço o seguinte Eu vou pegar esse valor E vou dividir Por 10 Que é a gravidade Então Eu vou achar A massa Lida Lá na balança Que equivale a 94 94,8 Quilogramas Ou seja O cara que possui 80 quilogramas Na balança O cara que ele tem 80 quilogramas Normal Parado Quando ele é exposto A essa aceleração Então ele vai possuir Uma massa Em torno de 94,8 Quilogramas É a diferença Que há Nessa elevação E esse é o princípio Da carga dinâmica Por que é importante A gente calcular Isso aqui Num projeto Imagina que você Está trabalhando Você está projetando Um cabo de aço Para suportar No máximo 85 quilogramas Ah Vou colocar Vamos colocar 90 quilogramas Ele vai suportar No máximo 90 quilogramas Um elevador Para cargas Pequenas 90 quilogramas E aí você projeta Faz os cálculos Todos E aí esquece De analisar O efeito dinâmico Uma massa De 80 quilogramas Que é colocada Está abaixo Do limite Está bem abaixo Do máximo Permissível Do meu elevador Desse cabo de aço Quando ele é exposto A essa aceleração Ele vai aumentar Em proporções De quase 1,5 vezes Então Esse valor Ele vai Esse cabo de aço Não vai suportar E vai tender A romper Então Tem aí O efeito dinâmico Nesses temas De elevação Então Isso é a importância De a gente calcular E analisar Num projeto Tranquilo? Isso Isso entra Na análise Do desenvolvimento Do freio também Qual vai ser O freio Que vai ser Utilizado Exatamente Com certeza Toda parte Quando a gente Fala de dinâmica A gente analisa Todos os componentes O principal A ser analisado É o cabo de aço Porque é ele Que faz a ostentação Total Do meu Sistema de carga De elevação O restante São componentes De proteção São componentes Que fazem A segurança Do sistema Mas o cabo de aço Ele é o mais Importante No momento Tranquilo? Beleza Perguntas? Não? Tem um cálculo Simples Tem uma Análise Na verdade É o que a gente Fez aqui Só que em Fórmulas Matemáticas Já descrito Para que a gente Possa calcular A carga dinâmica Em qualquer situação Eu já posso Pensar que A reação No sistema Menos o peso Que essa relação Que a gente fez Somatório de forças Aqui Reação positiva E o peso negativo Vai ser igual A massa de aceleração Somatório de força E massa de aceleração O peso Ele é dado Por uma massa Vezes a gravidade A gente já viu Como eu quero Essa reação Eu vou passar Essa relação Que é a mg Para o outro lado Ficou a ma Que já existia Massa de aceleração Mais a massa Vezes a gravidade A massa Ela é a mesma Ela é constante Então eu vou Isolar ela Na propriedade E vou conservar Aqui no somatório Das acelerações A aceleração Cinética Do sistema E aceleração Da gravidade Essa relação Me dá A reação Da força É o esforço Em meios De peso De força Meios Dado em Newton Se eu dividir Todo esse termo Aqui Pela gravidade Que foi o que a gente fez A gente acha o que? Em quilogramas Então se eu pegasse Toda essa análise Que a gente já fez Ao invés De a gente Analisar Fazer os cálculos Passo a passo Se eu jogar Nessa equaçãozinha aqui Já sai o resultado De uma vez Então é só Uma forma mais Mais enxuta Dessa Seria Uma forma Dessas Assim Tranquilo? Então Então não precisa Nem fazer Aquela análise lá Sim Se você Decorar Essa equação Não precisa não Mas imagina Que você Vai encontrar Só a aceleração Hã? No caso A gente vai ter Que encontrar Só a aceleração Porque a massa A gente já tem A massa A gente já tem Outro problema Outra condição Também Que a gente Deve encontrar Nesse caso Aqui Ele já me deu A tração Se eu não souber Essa tração Também O meu mecanismo Ele vai ser Um pouquinho Mais difícil De calcular Eu tenho que Imaginar ele Em repouso Ou eu já tenho Que saber Qual é a carga Ou diante Desse cabo de aço Para que eu possa Calcular essa tração Nesse caso O exercício Já me deu Mas Opa Tranquilo Cortou a câmera aí Eu sou tranquilo Eu sou Eu te pedi uma coisa Semana que vem Com Se caso O notebook Estiver Funcionando Eu acho que vai estar Só dar uma pincelada Para a gente De novo Nisso aí Não precisa fazer O cálculo Todo de novo Não Entendeu Só com os cálculos Feitos Só explicando Só porque Às vezes E também Minha internet Já não está muito boa Essa merda Aqui Às vezes Corta Mas acho que Não é você Acho que é daqui de casa Só pode Mas só isso Só Tá tranquilo Tá bom Semana que vem Eu dou um jeito Passo no quadro Sei lá Igual eu estava fazendo Na rema É que hoje Deu um pepino Aqui Não sei o que foi Mas aí Semana que vem A gente ajeita Pode deixar Por enquanto Tá tranquilo Alguma pergunta Não Então tá bom Vou passar O outro esquema Aqui para vocês Que é o cálculo Da estrutura Dos sistemas Sistemas de elevação O cálculo Eu comecei A representar Aqui Então a gente vai Construindo Junto Ele funciona Da seguinte forma O cálculo Da estrutura Eu preciso De analisar O que vai acontecer Com a minha estrutura Qual o tipo De coluna Qual o tipo De viga Quais os cálculos Pertinentes Para que eu possa Dimensionar O meu sistema Considerando Uma carga dinâmica Certo Então eu vou Imaginar o seguinte Aqui A gente tem Duas Bases De sustentação Duas colunas De sustentação E a minha viga Ela estaria aqui Nesse vão Vamos supor Que eu tenho Uma certa carga Que ela vai inserida Aqui Vai ser inserida No centro Deixa eu colocar Como se fosse Um gancho Então aqui Eu tenho um gancho Que vai ser Puxada Uma certa carga Então eu vou ter O peso Dessa carga Então está aqui O meu elemento O primeiro cálculo A primeira relação É eu fazer O cálculo Para a viga Então Eu faço O cálculo Para a viga O cálculo Da viga O segundo passo É a gente Realizar o cálculo Da coluna Então está aqui O segundo passo Seria o cálculo Da coluna O terceiro passo Seria Dimensionar Dimensionamento Do mecanismo Do mecanismo De acionamento E o O passo Seguinte Ou o terceiro Passo A Ou o quarto passo Vou colocar Quarto passo Que é mais fácil Seria o conjunto De tração Seja por cabo Seja por Outros elementos Tambor Qualquer sistema Que faça A tração Do meu elemento O que eu vou Elevar O cálculo Da viga Ele passa Pela Pela análise De resistência Dos materiais Até aqui Vocês conseguirem copiar Vocês estão Enxergando Direitinho Então está aí Os passos Que a gente vai fazer E o primeiro passo Seria o cálculo Da coluna O cálculo Da coluna Ou da viga Perdão Ele Baseia-se No cálculo De resistência Dos materiais Na flexão Então Eu vou utilizar Alguns artifícios Da resistência Dos materiais Por exemplo Lembra lá Que a gente está Fazendo os cálculos A gente faz Os cálculos Imaginando Uma viga Com uma certa Seção transversal Que eu não Vou analisar Nesse exato momento Mas eu sei Que ele tem Esse formato Ela está Bi-apoiada Apoio fixo Apoio livre O interessante É que Essa viga Ela recebe Apenas Uma carga Homogênea No formato Distribuído Em toda Sua Sessão O princípio É fazer O cálculo O que? Para Essa viga Achando As concentrações Achando O que acontece Nos seus carregamentos A gente deve supor Que essa viga Ela vai ter Um comprimento L Então vamos Colocar aqui Um comprimento L Primeiro E essa Coluna Ela vai ter Uma altura Vou chamar De altura H Certo? Então a minha Carga Distribuída Ela vai ter Um valor Localizado Lembra Para calcular Carga localizada Para uma distribuição Retangular Como ela é retangular Eu vou posicionar Ela no centróide Dessa distribuição Lembrem Que o O equilíbrio De um De um sistema Retangular No centro Se eu pegar Um caderno Um livro Ou uma barra Retangular Que ela seja Homogênea Essa carga Esse centro Esse centro De massa Ou centróide Que a gente fala Ele é dado No centro Da minha peça Da minha Estrutura Então eu vou achar Aqui uma carga Pontual No centro Para calcular Essa carga Pontual Vamos supor Que eu tenha Aqui uma carga Distribuída Essa carga Distribuída Geralmente Ela é dada Em Newton Por metro E essa carga Localizada Ela é dada Basicamente Pontual Em Newton Mesmo Sem a Condição De metro Para que eu saia Da condição De distribuição E chegue Em uma carga Localizada Eu utilizo O artifício De multiplicar A área Da seção Por exemplo A carga Localizada P Vai ser igual A carga Distribuída Vezes o comprimento Ou seja Toda a extensão Toda a carga Distribuída Percebam que ela é a mesma Em todos os pontos Os vetores Pequenos Equivalem A QD E aí eu vou Multiplicar Pelo comprimento Que seria Uma base L Vezes a altura QD Isso é a área Do retângulo Então eu acho O peso Da minha estrutura Ou A carga Pontual A carga Localizada Dessa estrutura Aqui Que é uma Que é a própria Massa da viga O peso da viga Aqui a gente chama Ele de peso Próprio Tranquilo? A distância Em que ele vai estar Dos apoios Como o comprimento Total é L Vai ser L Sobre 2 E pra cá Também vai ser L Sobre 2 Tranquilo? Tem aqui alguma pergunta? Tá bom Então vamos lá Primeiro passo Tranquilo, né? Depois que a gente Acha essa relação De carga pontual A gente pode fazer O cálculo Da carga dinâmica Pra que eu possa Achar as reações O que acontece No meu sistema Lembrem que Pra carga dinâmica A gente acabou De ver Peraí Deixa eu aceitar Alguém aqui Agir Não sei como é Agir Pra carga dinâmica A gente pode calcular A gente acabou de ver Que vai ser A massa Vezes A gravidade Mais a aceleração Ou aceleração Vezes a gravidade Lembrando que Essa relação aqui Ela é dada em Newton Se eu quiser Essa relação Em quilogramas Eu faço o que? Divido pela gravidade Então tá bom Primeiro cálculo O princípio Do cálculo Da Da viga Do cálculo Da viga É esse aqui O segundo Parte realmente Pra resistência Do material O cálculo Da resistência Do material Ele vai partir Do seguinte Vou colocar aqui Resistência Então a resistência Do material Para a viga Esse cálculo Parte do seguinte Que a tensão Máxima Esse símbolo aqui Esse sigma É a tensão Máxima Ele é dado Por um momento É o M Vezes o C Que é Característica Geométrica Vai ser a distância Entre um Um centro Específico Da minha viga Dividido pelo Momento de inércia Então esse é o cálculo Pra gente calcular A tensão Máxima Do meu sistema Vou colocar Cada termo aqui Pra vocês Não sei se estão copiando Ou vai ver Esse vídeo Depois Onde a tensão Em função Do material Vou ter que comprar Um tripézinho Primeiro Que será utilizado Essa tensão Ela é dada Em Pascal Eu tenho um momento Da minha força Momento Esse momento Ele é dado Em função Do valor Da carga O comprimento Da viga Para calcular o momento A gente tem que achar As reações de apoio Vai partir Desse princípio Do equilíbrio De forças A gente vai supor Que esse sistema Ele está parado Para calcular As reações de apoio Depois a gente calcula O princípio Da carga dinâmica Mas para achar Esse momento Eu preciso De entender Que ela está No sistema Estático Parado E esse CI Vai ser uma característica Geométric Então está aqui Então a gente tem As relações De tensão Que ela vai estar Em função Do material Que será utilizado Do momento Que em função Da carga E do comprimento Dessa viga Ainda A gente tem A relação Da distância Entre um eixo Neutro E o momento Inércio Que é uma característica Geométrica Vai depender Se a minha viga Ela tem A seção transversal Em forma de T Em duplo T Em formato C Formato U Então vai depender Da seção transversal Dessa viga Esse momento Inércio E essa linha Neutra E a gente consegue Enxergar Ou calcular Essa tensão máxima Em um determinado ponto Que seria A carga de flexão A tensão de flexão Em determinado ponto Da minha viga Só um instantinho Que eu vou pegar O carregador No celular Aqui Pessoal Eu vou ter que sair aqui Está muito ruim Para mim também A conexão Depois eu vou assistir A aula Eu vou disponibilizar Essa folhinha aqui Que eu escrevi Eu mando no e-mail Sei lá Mando no aba lá Vocês conseguem Acompanhá-la também Tá bom Obrigado Desculpa aí Boa noite Boa semana Para todos Você também Com Deus Falou Falou Está escutando De novo Está escutando aí Tá Beleza Pronto Coloquei aqui Então senhores Então a partir daqui A gente vai fazer Os cálculos Do meu sistema Da minha viga E aí Tem uma sequência Um passo a passo Que facilita demais Esses cálculos São em torno De 13 passos Que a gente pode utilizar É como se fosse Uma receitinha de bolo Facilita o entendimento O que a gente tem Que fazer primeiro Quais tipos de sistemas Eu preciso de calcular O que eu tenho que analisar Então eu vou passar Esses passo a passo Para vocês aqui Apesar que se eu for copiar A gente vai demorar demais Não vai dar para entender Eu acho que eu prefiro Copiar Num Um perfil do Word E fornecer para vocês Pena Esse negócio Não está compartilhando Espera aí Só um instantinho Deixa eu ver Se eu consigo aqui Vocês estão vendo Minha tela aí? Sim Sim Beleza Deixa eu ver se eu consigo Ampliar isso aqui Dá para ver aí? Dá para desenhar Eu coloquei Para ter as considerações No próximo projeto Então a gente calcula A rotação Se precisar Largura Caracal Tudo que eu passei aqui A carga pontual O comprimento O tipo de estrutura Se a minha viga Se a minha viga Ela é Em formato Seção transversal Retangular Em formato De T Duplo T Formato I A gente chama O formato específico Que ela tenha Posteriormente A gente pode calcular Ou determinar A velocidade De movimentação Dessa carga Para calcular Essa aceleração Nessa velocidade Nessa aceleração No caso A gente parte Do princípio Da carga dinâmica Que eu passei Para vocês Que esse R Tendenciando Sendo igual A massa Vezedibilidade De aceleração Ou então Pelo somatório Das forças Sendo igual A massa De aceleração Igual a gente fez No exercício passado Então dá para dimensionar E achar A aceleração De movimentação Do sistema Terceiro passo A gente calcula O valor Da carga Com os efeitos Dinâmicos As reações Do sistema O que acontece Quando eu exponho Ele a uma Determinada aceleração Em determinado tempo Então já Analiso os efeitos Dinâmicos Do meu sistema Para que eu possa Projetar com segurança O meu elemento Lembra que O princípio Do projeto de máquinas É segurança E confiabilidade Então Eu vou analisar Esses efeitos dinâmicos Para que não haja Uma falha Na estrutura Uma 30 Ou chegue ao limite Máximo De tensão Atuante O quarto passo Seria Para o tipo de sistema Feito no croquis Determinar o valor Do momento máximo Na estrutura Esse momento máximo Teria a resistência Do material Para a viga Analisar A estrutura E calcular O momento máximo Na estrutura Esse momento máximo A gente calcula Através Dos diagramas De momento Fletor De esforço cortante Principalmente O momento Fletor Que é o cálculo De flexão Para uma viga Que a gente vai ver Na resistência Dos materiais Na aula que vem Então a gente começa A analisar Já trabalhar A rema Que é a principal A principal matéria Para o meio De um projeto De máquinas O quinto passo Escolheu o tipo De perfil E o fornecedor Do material Que a gente já Está fazendo Dimensionamento No caso O tipo de perfil Perfil em uso Perfis que eu falei O perfil comercial E ainda O tipo de material Que eu vou escolher Se essa viga Se essa estrutura Ela será de aço Qual o tipo de aço Qual a espessura Das minhas chapas Então eu começo A analisar As propriedades Do meu material Em si Os tipos De materiais Disponíveis Aço Aço carbono Ferro fundido Então As classes De aço temperado Revenido Então tem Os tipos De materiais Serem utilizados O sétimo É pegar A tabela De tamanho De perfil Disponível Para o seu fornecedor Isso aqui é dado Pelo fabricante A gente já tem Fornecedores Que dispõem Que disponibilizam O tipo Do perfil Todos os componentes De uma estrutura Então fica bem mais fácil Bem mais tranquilo De fazer os cálculos E analisar Alguma pergunta? Não, tranquilo Até agora Tá bom Oitavo Oi Não Pegar o fornecedor De material Qual Qual as propriedades De deformação Módulos de dados Materiais Disponível Para compra Então aqui Eu tenho Informação Da Relação De Engenharia Mesmo Módulos de dados Propriedade Do material Em comportar No regime Elástico As propriedades De tensão Atuante Então O próprio fornecedor Já pode disponibilizar Para a gente Verificar Na tabela Disponibilizada Pelo fornecedor Um valor Da relação Geométrica Da característica Geométrica Da distância Entre Esse centro De massa Ou De um eixo Neutro E um aumento Inércio Um aumento Inércio Que é dado Em função De características Geométricas Também Não sei se vocês Lembram de fazer Cálculo É que a gente Fez cálculo Lá na REMA Nos primeiros dias Segundo dia de aula Não sei Esses valores Essa relação Ela é dada Em milímetros Cúbicos Ou centímetro Cúbico Então É uma relação Geométrica Fazer o cálculo Do perfil Necessário Para suportar O momento máximo Que seria O quarto passo Com todas as opções De materiais Que o seu fornecedor Possui E aí Utilizar essa equação Essa equação Da tensão Máxima Que ela depende Do momento Da distância Entre o eixo Neutro E o momento Inércio Então calculo O décimo primeiro passo Que após Identificado Esses perfis Para cada tipo De material A gente pode Verificar e tabelar O peso De cada perfil Que atende A carga solicitada Ou seja Através da carga Que eu vou elevar Logicamente A gente vai saber Qual carga Qual O limite Da minha Da minha estrutura Da minha Elevação De carga Vai funcionar Para elevar Minério Vai funcionar Para elevar Um carro Um motor Então Eu já sei O limite Do meu equipamento Eu não vou Superdimensionar A função nossa É a gente identificar O objetivo Do nosso equipamento Para depois Calcular Os componentes Do meu equipamento O projeto Em si Dessa máquina O décimo segundo Calcular o valor Para cada perfil Que atendeu Os cálculos A gente refaz Para determinados Materiais Para verificar A viabilidade De cada um Hoje em dia A gente tem Formato de tabela Para isso Ninguém sai Fazendo esses cálculos A mão Mas É mais fácil Eu programar Um Excel Da vida E aí Eu já Determino Os equacionamentos Vejo os perfis E jogo Isso aí Num cálculo E por último Escolhe o perfil Que ficou mais barato E aí A gente atende Aos requisitos De De segurança De confiabilidade E ainda Com o perfil Que está mais em conta Para o meu Serviço Para o meu sistema Que eu desejo Então Esse é o cálculo Para uma viga Tranquilo? Tranquilo Tem muita coisa Tem muita informação Mas É muita coisa mesmo A banda vai tocar Mais ou menos assim O que a gente vai fazer Eu vou passar Um esquema De uma estrutura Vou colocar Um exemplo Para vocês Vocês vão calcular Para a semana que vem E aí Eu corrige com vocês Nesse sistema A gente faz O passo a passo Eu vou Fazer essa aula Diferente Não vou fazer igual Hoje não Hoje teve um problema Tentei arrumar Até o O início Consegui agora E ficou muito em cima Da hora Para passar O que eu tinha elaborado Então Ficou mais ou menos assim Mas para a semana que vem A gente refaz Os cálculos Igual o Jefferson Falou Que estava ruim De visualizar E a gente Refaz A gente faz O exemplo Juntos Espero que vocês Deem para resolver Como 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 base Como Como livro Base Que eu vou Sugerir para vocês Eu disponibilizo O livro Do Riveler De resistência Dos materiais É o mesmo Capítulo que a gente Está vendo Rema avançada Que seria O capítulo 6 Quem quiser Eu disponibilizo Ele via Via O Google Drive Tem toda a modelagem Lá Para fazer o Náculo E aí Qual edição Oi Qual edição Sétima edição Tem Eu utilizo A sétima edição Ah Então beleza Eu já tenho Ótimo É o capítulo 6 Capítulo 6 Flexão Beleza Aí você já pode Passar lá Para Para Análise De De tensão Máxima mesmo De flexão Não precisa De preocupar Muito com Os diagramas De esforço Acho que Todo mundo Estou fazendo Rema comigo Então eu vou Passar Já isso aí Semana que vem E a gente Amassa Já mata O restante Lá na flexão Mais à frente Então a gente Vocês Já vão dar Até uma adiantada No conteúdo Então ele começa Deixa eu até ver A página Que eu tenho ele Físico Um dos Únicos livros Que eu comprei Na época da graduação Ele começa A partir da página 203 Do livro 203 203 Certo Quem quiser Quem não tiver Pode perguntar E pode procurar Que eu disponibilizo Mas acho que Eu já passei Para todo mundo Esse livro Fechou? Fechou O senhor fez um Criou uma pasta No Google Drive? Ok Várias Eu preciso Eu não tenho ainda não Acesso Eu mando Mando você agora Se quiser mandar Se quiser mandar No WhatsApp Pode ser Ah tá bom Tranquilo Todo mundo tem? Esse livro? José Mar tem No Ceará tem Tiago acho que tem também Agora não sei quem Que é o AG Tem? O livro? De Rema? Eu vou fazer o seguinte Deixa eu compartilhar Aqui com vocês Dá para vocês entrarem No Deixa eu só compartilhar Minha tela aqui de novo Para vocês enxergar Onde eu vou passar Tá vendo minha tela aí né? Tá vendo esse campo aqui Mostrar a conversa? Onde vocês estão vendo A gravação aí Onde tem Para desligar Onde tem O ocultar participantes Onde eu estou compartilhando Do lado aí tem Mostrar a conversa Se eu clicar Tem um chat nosso aqui Até mandei as mensagens Mas ninguém viu Aí eu vou compartilhar Aqui agora Vou colocar aqui E vocês entram no link aí No meu Onde eu vou mostrar Onde eu vou mostrar Tem os livros que eu já mandei Já mandei De mecânica dos fluos Recheração De usinagem Mandei um monte de coisa Para vocês já Mas eu mando mais esse aqui Tranquilo? Beleza Eu tenho um do Ney Só que não tenho Esses livros que vai precisar Eu tenho um do Norton também Quem precisar Quem tiver Ah, você pediu, né? Verdade Eu vou colocar o do Norton lá Tem um do Do Shigley também Que é Projeto de Engenharia mecânica Ele também aborda Esses sistemas De projetar um equipamento Também Vou disponibilizar ele Lá para vocês Beleza? Beleza Beleza Por hoje é só Eu acho que vai ter Uma reunião agora Com a Com a Lília Sim Qual que é a atividade Você vai deixar para nós aí? Aí eu vou colocar no Junto com o link Lá eu disponibilizo também Eu vou Descrever ela aqui Fica mais fácil Não, certinho Tá bom? Ok Senhores, com Deus Bom final de semana para vocês Bom descanso Semana que vem A gente Conversa novamente Valeu Valeu Falou Bom final de semana